Em frente, falta 3, ministro Alexandre de Moraes diz que manifestantes antidemocráticos serão tratados como criminosos e terão que responder penalmente. A declaração do magistrado, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi feita ontem, no final da sessão plenária da Corte. O ministro ressaltou que movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos serão combatidos e os responsáveis, apurados e responsabilizados sob a pena da lei. O posicionamento de Alexandre de Moraes ocorreu um dia depois de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro participarem de manifestações em frente a prédios militares em todo o país, contestando o resultado das zonas. Vamos ouvir um trecho do que o ministro falou. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar num resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis, apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Nesta semana, o YouTube divulgou que está atualizando sua política de integridade eleitoral. A plataforma ressaltou que a mudança proíbe conteúdo que promova falsas alegações de que fraudes generalizadas, erros ou falhas ocorreram nas eleições nacionais ou que já foram amplamente, que já foram, segundo o YouTube, amplamente certificadas. A ferramenta também reforçou que vai continuar a recomendar conteúdo de fontes confiáveis de notícias e reduzir a disseminação de desinformação eleitoral. E pela primeira vez, desde o último domingo, as rodovias federais e estaduais do Paraná estão livres de bloqueios desde a tarde de ontem. A informação foi divulgada pelas Polícias Rodoviárias Federal e Estadual. Os bloqueios nas rodovias federais do Paraná renderam mais de R$ 1,2 milhão em multas aos manifestantes que interditaram as estradas desde o último domingo. O número foi divulgado ontem pela PRF. Conforme o órgão, mais de 60 lideranças foram identificadas e vão responder na Justiça Federal com aplicação de multas diárias de R$ 10 mil. Já a Polícia Militar do Paraná informou que foram confeccionados 216 boletins de ocorrência das manifestações e identificadas 38 lideranças dos atos nas estradas estaduais. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termos circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem judicial. Então, o Estado brasileiro, através do Alexandre de Moraes, está se voltando aí para punir os manifestantes dos últimos dias, Pedroso. Olha, é importante que as vias tenham sido liberadas. Inclusive, esse foi um pedido do Presidente da República, esse foi um pedido dos governadores. Toda a classe produtiva pediu para que as estradas fossem liberadas e isso é fundamental. Agora, não dá para a gente misturar. Nem toda manifestação é ilegal, nem toda manifestação é contrária à democracia. As pessoas têm direito de se manifestar. E quando você coloca todos no mesmo bloco, você corre o risco de jogar a criança com a água do banho. Então, as pessoas têm direito, sim, de se manifestar democraticamente, pacificamente, e as estradas têm que permanecer livres para que as pessoas garantam o seu direito de ir e vir. Então, as pessoas têm direito de se manifestar.